Certo, gente, passando para a nossa terceira aula, depois das nossas férias, que nós já participamos, beleza? E estamos aqui na aula do dia último de maio, tá? Nessa aula, eu gostaria que vocês recapulassem um pouquinho o conceito que teve da primeira aula de maio, que era justamente falando sobre relevo. Nessa aula falando sobre relevo, eu tinha mencionado que algumas mudanças que acontecem em certas rochas, certas pedras, falando sobre a questão do sol na aula de ciência, isso acontece devido a certas mudanças dos climas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos vários climas, essas mudanças, a areia, o solo, ele tem certas diferenças em determinados lugares. Por exemplo, a areia que se encontra presente, mais próxima do mar, já é uma areia mais fina, né? E uma areia, um solo, que ele já é preparado, ele já é enriquecido para fazer certos plantios. Ele é diferente. E um solo, uma terra, que ela já é totalmente de uma região, que ela não tem nenhum tipo de planta, ela já é totalmente diferente. Eu mencionei lá na aula de ciências que as raízes, as plantas, elas ajudam nessa questão do solo, eu mencionei também a questão da natureza, a questão do homem, como ele afeta no meio ambiente. Assim como ele afeta no meio ambiente, ele também afeta no clima. Como é que ele afeta no clima? O aquecimento global. Devido a certos gases que são liberados, devido a certos fumarços que são liberados pelo ar, o homem acaba afetando isso, beleza? Então, é o seguinte, na atividade de hoje, sobre o clima, vocês vão fazer a atividade do livro de geografia na página 46 e na página 47, tá? E o livro de reforço, vocês vão fazer na página 94, 95 e 96, tá? E assim, o nosso clima, o clima do Brasil, quando eu menciono isso, eu gostaria que pessoas, se vocês têm experiência de outras viagens de outros estados, devem se recordar como é o clima de outros estados. O nosso, o Ceará, ele é um clima bastante tropical. Quando eu menciono esse clima tropical, você já deve ter em mente alguns outros exemplos de outras séries que o livro, às vezes, apresenta, de praia. Por quê? O clima tropical tem a tendência a ter esse solzinho, tem a tendência a ter um vento, é um lugar arejado, certo? E a nossa cidade de Fortaleza, ela tem a tendência a ter essa asseleação, tá certo? De ser comparada com a cidade litorânea, uma cidade tropical, uma cidade que é próxima ao mar, beleza? E assim, o que eu quero dizer com o clima? O que eu quero dizer isso? O clima é o conjunto de condições atmosféricas, atmosféricas que eu tinha mencionado na aula, no comecinho, lá do nosso anodetivo, atmosféricas que tem a ver com o ar, certo? Que caracterizam o lugar, caracterizam o lugar. Então, o ar, tá ligado com o ar, tá ligado com o espaço, e assim, Fortaleza, vamos pensar. Nós já pensamos no calor, entendeu? Então, você já deve ver, caracteriza o lugar. O sul do Brasil é caracterizado pelo frio. Continuando com o zé, tais como temperaturas, vento, chuva, seca, oeste de águia, e variações na umidade do ar, variações na umidade do ar. Essas variações causam certas mudanças de tempo para a rima. Uma unidade baixa, quando aparece no jornal, na hora que está explicando o seu tempo, quando diz que tem uma baixa unidade do ar, significa que o clima está mais seco. Se o clima está mais seco, tem a tendência a acontecer o quê? A estar mais quente, certo? Essas variações é o que vão caracterizar determinados momentos. Então, assim, hoje, no dia que eu estou gravando, tá chovendo? Por estar chovendo, nós sabemos muito bem, questão de lógica que a água tem a tendência a esfriar no ambiente. Então, vai ter uma alta unidade no ar. E essa alta unidade vai favorecer o clima mais ameno, o clima mais agradável, o clima mais gostoso, certo? E, assim, continuando com o conceito, faz como temperatura. Então, pegando o exemplo, temperatura de hoje é uma temperatura mais agradável, por causa da questão da unidade do ar. Isso está ligado com o tempo, com o clima, certo? Vento, está vendo vento hoje? Chuva, certo? Seca, já não é hoje, hoje é seco. E estiagem. O que eu quero dizer essa estiagem? Significa problema de clima. Essa estiagem é quando nós temos aqueles grandes períodos onde o tempo, onde o clima está muito seco. Então, é justamente aqueles momentos onde a situação fica de alerta, beleza? Eu coloquei outro pontozinho. Todos os pontos que, antes que eu coloquei na lousa, você pode marcar com alguma caneta, com algum marcantejo do seu gosto, para você lembrar de certos conceitos, tá? Para, como você quiser, fazer um certo estudo sozinho. O que é que quer dizer climatologia? Eu tinha mencionado em outras aulas esses termos. O termo de ecologia. Você deve lembrar de ciência, tá? Climatologia. O próprio irmão já está fazendo uma certa referência à ciência que estuda com o clima. E o conceito é mais ou menos assim, ciência que explica e classifica os climas. Então, ela que vai dar mole aos dois. A questão dos climas. Como eu disse, cada estado tem uma característica. Assim como cada pessoa tem uma certa característica, cada estado tem uma certa característica com os seus climas. E nós temos a tendência a ter dias mais secos, dias mais ensolarados. Diferente de Granados, são climas mais gostosos. Diferente de São Paulo. As regiões de São Paulo são mais frias, certo? E ali, a climatologia é o que vai dar mole a esses dois, esses climas de cada região. E o que acontece? O clima, ele também tem a tendência a fazer certas mudanças para a vida da gente. Exemplo, dia de hoje, certas pessoas têm um gosto de querer tomar certos cafés, certos chás, comer certas comidas mais quentes. Por causa do clima mais frio. E assim também, a gente tem certas mudanças nos nossos hábitos. Com o quê? Com as nossas vestimentas. Por quê? Porque o frio tem a tendência de usar roupas que nos aqueçam. Já no calor, a gente quer usar roupas mais frescas. Então, assim, os hábitos da gente estão ligados aos lugares e aos climas. Eu não tenho como utilizar uma roupa muito quente, uma roupa muito fechada e um dia muito ensolarado. Eu vou ter de usar uma roupa, por exemplo, na escola. Também posso chegar na escola de biquíni. Entende? Por mais que esteja um dia quente, eu vou ter de chegar com as roupas derridas para estar um dia quente. Certas escolas formassem certos fardamentos para as pessoas comprarem para esses dias frios. E assim, as pessoas têm a tendência a usar esses fardamentos para os dias frios nos dedos dos dias. Não tem como você chegar com um agasalho na escola, um dia isso é o horário. Entende? E aí, eu vou ter o outro ponto que a gente vai chamar de climatização. O que é que faz essa climatização? Nós temos a tendência a fazer certas climatizações na nossa casa. Como assim? Se o clima não está muito agradável, se o clima está muito quente, a umidade do ar está baixa, está muito seca, a gente tem a interesse a usar certos aparelhos, certos produtos. Que produtos são esses? Pode funcionar muito, por exemplo, tem um climatizador de ar. Esse climatizador de ar me libera um pouquinho de um vento mais frio. Você coloca água genal, gelada nele, gelo, e ele vai trabalhar. Para quê? Para que você possa ter um ambiente mais agradável. Então, assim, quem não sabe o que é o climatizador de ar, a minha dica é, de hoje, faça pesquisa de alguns produtos que fazem climatização dentro de casa ou dentro de outros ambientes. Porque eu tenho certeza que muitos conhecem ou já viram ar-condicionado. Mas eu gostaria, apenas se vocês fizessem uma certa pesquisa, por outros aparelhos, tá ok? E, assim, existem tipos de clima no Brasil, para determinadas regiões do Brasil. E eu coloquei aqui alguns pontos, mas eu vou explicar ponto a ponto daqui a pouco, tá? Quais são esses climas do Brasil? É o equatorial, é o tropical, e dentro do tropical tem mais três. Que é o continental, o de altitude, o úmido, ou o litorâneo, dependendo da situação. Dependendo dos livros, às vezes tem um ou tem um outro. Tem o semiárido e tem o subtropical, certo? Eu vou explicar como a ponto daqui a pouco, eu vou apagar a louça e vou explicar, dar o conselho para vocês, tá ok? Só um minutinho. Certo, gente, seguindo aqui para os pontos que eu tinha mencionado para vocês, que eu ia explicar, tá? Tropical, tropical, ele tem três pontos, então, assim, vocês vão ter uma certa tensão. Então, tropical, continental, tropical de altitude, tropical, úmido e vitorâneo. Esse último aqui, vocês vão pegar melhor, porque é o nosso clima, tá? Então, vamos lá. Começar pelo tropical, continental. Ele tem verões churrosos e invernos secos. Verões churrosos e invernos secos. Ou seja, é totalmente invertido. Os clima não são bem barulhados, entendido? Esse aqui é complicado por mim, porque a gente não vê. E até ver determinadas épocas do ano, porém não é constante. Não é um ano caráteresco do nosso tropical, tá? Isso que acontece, aonde? Normalmente acontece na região, na região norte do país, tá? O tropical de altitude. Ele tem temperaturas mais amenas, mais tranquilas, nem o que vem, nem o que vem, nem o frio. E vai ter chuvas no verão, certo? Então, aquele famoso termo de música, as chuvas de verão e as geadas de inverno. Para quem não sabe o que é geadas de inverno, as geadas são como pequenos floquinhos de neve, que às vezes acontecem na região sul do país. Isso vai acontecer por quê? Isso é um clima que acontece bastante em regiões próximas de montanhas. Por isso nome, altitude, tá? E esse tropical úmido litorâneo, litorâneo, você já vai, pode pegar o nome e assemelhar a litoral, ao nosso clima, região litorânea, que são temperaturas com umidades elevadas. E é justamente o que acontece. Tem temperatura elevada, tem umidade elevada, tem fortaleza. Então, você já vai pegar isso aqui e tomar como exemplo a nossa região, tá? O semiárido. Esse semiárido vai dar a ideia de uma coisa bastante, de um lugar bastante seco. E aí vai ter temperaturas anuais, ao ano todo, elevadas, altas e chuvas irregulares. Ou seja, não é comum ter chuva. E isso acontece aonde? No sertão. A ideia do sertão, eu não sei se vocês se lembram que o Marelo Jesus está em um andar, o ababuru. E ele está em uma região onde tem bastante cápticos. Esses cápticos é justamente região de sertão. Por quê? Por causa do gado, os bois, eles não têm o que comer. E assim, é uma planta brava, nasce assim, igual mato. E as pessoas utilizam esse cáptico porque tem uma alta concentração de água para a região para períodos longos de seca. E as pessoas pegam ele, queimam para acabar com os espinhos para poder dar para o gado. Porque o gado não morrer de centro, então, o sub-tropical com invernos frios, invernos frios, normal, para os fargões brasileiros. Aí, Jair já explicou melhor. Com invernos frios para os fargões brasileiros. E já que isso acontece? Normalmente, na região sul e o sudeste do Brasil, São Paulo, como eu tinha mencionado, Santa Catarina. Tem a tendência a ter uns períodos de frio muito, muito, mas muito fora do normal do nosso Brasil. Mas também, porém, quando se tem os verões, já é quente demais para eles, certo? E, assim, eu vou explicar um pouquinho a atividade para vocês e eu volto em um segundinho. Então, assim, gente, eu vou explicar a questão, a questão para vocês, tá? E, assim, a questão 1 da página 46, vocês vão ter que olhar o mapa. E, assim, se você não conhece o estado, a localidade, você vai fazer o quê? É pesquisar outro mapa na internet para conseguir achar a resposta, tá? E aí, o mapa, ele está todo coloridozinho com as cores verde, vermelho, roxo, amarelo, rosa e azul. E cada cor é referente a um tipo de clima, tá? E aí, você vai ter que responder. O item A, qual é o clima predominante do estado em que você mora, que eu mencionei um pouquinho antes, tá? O item B, você vai ter que dizer qual é o clima predominante do Amapá, do Acre e em Roraima. E aí, você vai precisar saber onde são essas localidades, tá ok? O item C, de acordo com o mapa, quais são os estados que apresentam clima subtropical? O que é clima subtropical? Qual é a cor referente? Qual é a localidade referente a essa cor e a esse clima? Você vai ter que responder, tá? Na questão 2, é só para corresponder. Você vai ter que botar o número no lugar correto. Número 1 para clima, 2 para climatização e 3 para climatologia. Então, assim, eu expliquei esses 3 termos e aí você vai ter que botar cada termo, cada número no lugar correto, tá? Na questão 3, você vai ter que escrever as características de cada clima. E aí, tem o item A, equatorial. O que é? Qual é a característica? Você vai explicar. B, tropical. Qual é a característica? Você vai explicar. C, semiárido. D, subtropical. E aí, na questão 4, você vai eliminar certas letras para poder achar a resposta para a questão 4, tá? Na questão 5, você vai numerar corretamente também. O mesmo esquema na questão 2. São 3 números. 1, 2 e 3. Número 1 para tropical, continental. 2, para tropical de altitude e 3, tropical úmido ou litorâneo. E a questão 6, você vai ter que ouvir a música Asa Branca do Luiz Gonzaga para responder o item A e B. No item A, qual é o tipo de clima que tem, que apresenta nessa música? Você vai explicar. A, referente aos climas que a gente viu. E B, quais são as principais características desse clima? Então, você vai corresponder. Quais são essas características que tem na música que é igual aos climas que nós vimos? 7, escolha um dos principais tipos climáticos brasileiros. Você vai pesquisar aprofundando seus estudos e prepare uma apresentação para o restante da turma. Tia, mas nós estamos em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um breve resumbozinho de um clima que você achou interessante, que você quer saber um pouquinho mais e vai anotar essas informações aí na questão 7, tá? Façam as atividades do livro de reforço e por hoje é só, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa. Façam as atividades do livro de reforço e por hoje é só, tá? Façam as atividades do livro de reforço e por hoje é só, tá? Façam as atividades do livro de reforço e por hoje é só, tá? Façam as atividades do livro de reforço e por hoje é só, tá? Façam as atividades do livro de reforço e por hoje é só, tá?